A Caixa Econômica divulgou hoje o novo calendário de saque do FGTS. O cronograma vai de sexta-feira da próxima semana até o dia 30 de março do ano que vem. O governo também aumentou o limite do saque. Foi de R$ 500 para R$ 998, o valor do salário mínimo hoje. Veja agora o que mudou na lei sancionada esta semana. Com a ampliação do saque das contas individuais do FGTS, quem tinha até um salário mínimo no fundo quando a medida provisória que autorizou a retirada de R$ 500 foi publicada, poderá agora sacar a diferença. Ou seja, o cidadão que tinha R$ 998 no FGTS e sacou os R$ 500 autorizados pelo governo pode pegar também a diferença de R$ 498. Mas a permissão só vale para quem tinha até um salário mínimo na conta. Por exemplo, quem tinha R$ 1.000 não poderá sacar mais nada. E quem tinha R$ 800 e já sacou os R$ 500 pode agora sacar os R$ 300 restantes. Os valores serão pagos até o final do ano. Segundo a Caixa Econômica Federal, 10 milhões de pessoas poderão fazer o saque da diferença. A medida deve injetar cerca de R$ 2,5 bilhões na economia. O nosso objetivo é que antes do Natal, os brasileiros consigam, aqueles que queiram, fazer esse resgate a mais.